Você sabia que existe uma banda de metal chamada Sonserina? A banda Sonserina, ou Slytherin, foi fundada em 2019. Slytherin é uma das quatro casas da escola de magia e bruxaria de Hogwarts, baseada nos livros da saga Harry Potter. O som da Sonserina tem uma pegada atmosférica, bem sinfônica e baseada no som dos austríacos do Summoning. Os integrantes são Paul na guitarra e no baixo, e o Sirius no vocal e no teclado. Se você gosta de um som bem atmosférico, com umas pegadas de Dungeon 5, e alguma coisa do Dimo Borges, talvez, vale muito a pena, é bem legal o som dos caras. Sem contar que as letras são mesmo baseadas na saga do Harry Potter. Principalmente a Sonserina. Tá, então, recomendado Slytherin. Vale muito a pena ouvir. Se você gostou do meu conteúdo, deixe o like, deixe o comentário, me segue, me conte alguma coisa aí, beleza? É nóis! Tchau! Tchau! Tchau!